A vida tem o condão de nos proporcionar momentos de felicidade, mas também nos trará inevitavelmente outros momentos menos bons. O desaparecimento de uma pessoa que nos é querida é sempre um acontecimento que todos temos dificuldades em superar e, nesses momentos, torna-se necessário contar com profissionais dedicados que nos possam ajudar. O Grupo Centro-Sul, herdeiro de uma tradição familiar e de idoneidade, aposta na qualidade dos seus serviços, formação de profissionais e satisfação dos seus clientes, para que nos momentos menos bons sejam a solução de confiança para o descanso eterno de um ente querido.